Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar uma olhadinha hoje em mecanismos genéticos da tumorigênese. Essa é a primeira aula, tá bom? Então vamos lá. Então quando a gente pensa numa célula, uma célula normal, a gente tem que entender que existem vias de sinalização que acontecem normalmente nela. E é comum a gente falar assim que houve transformação de um proto-oncogênio em um oncogênio. Na verdade essa terminologia de proto-oncogênio já caiu, ela nem existe mais. O que nós temos hoje é o seguinte, vias de sinalização oncogênicas e vias de sinalização de supressores de tumor. Então o que acontece? Na via de sinalização de oncogênese existe estímulo para a divisão celular. E na via de sinalização de supressores de tumor existem estímulos para a parada do ciclo celular, para controle. Então, olhe bem. Aqui nós temos em verde uma via de transdução de sinal com um ligante de fora da célula que se liga no receptor de membrana. Bem aqui no comecinho, em verde aqui, e aqui acontece a transdução de um sinal até o ponto de fatores de transcrição. O que são fatores de transcrição? São proteínas que se ligam diretamente lá no DNA da célula, fazendo estímulo para outras, para a produção de outras proteínas, estímulo direto no gene. Então do gene vai para a RNA mensageiro e dali para outras proteínas que vão fazer estímulo da progressão da célula, para a divisão celular. Por outro lado, em vermelho, a gente tem vias de inibição. Então imagine a mesma coisa acontecendo, né? Fatores de inibição, fatores de inibição que se ligam em receptores de membrana, que fazem transdução de sinal e que culminam em fatores de transcrição também. Só que dessa vez para a produção de proteínas inibidoras da divisão celular. Então o que é uma célula tumoral? Uma célula tumoral é uma célula que perdeu alguns controles, seja nos oncogênios, seja, por exemplo, nas supressões de tumor. Então aqui, qual é o exemplo que é dado? É um receptor de membrana que faz a transdução de sinal mesmo com a ausência do ligante na região extracelular. Ou um supressor de tumor que é perdido. Quando ele é perdido, ele deixa de inibir a divisão celular. Então esse exemplo é bem didático e dá para a gente entender um pouquinho o que são fatores de transcrição, para que os fatores de transcrição servem, o que é uma transdução de sinal, o que são esses ligantes e o que são essas vias de sinalização. Então vamos dar uma olhadinha num processo, num mecanismo de tumorigênese, baseado numa transformação que acontece em uma única célula. Então lá em cima, vamos acompanhar juntos aqui. Essa primeira célula, ela sofre uma transformação, seja por agentes químicos, seja por agentes físicos, mas aquela célula sofreu uma transformação, um evento molecular que levou essa célula a se expandir, fazer uma expansão clonal, ou seja, formar grumos celulares que têm a mesma característica dela. Então elas, em relação às vizinhas dela, elas têm vantagem proliferativa. E essa vantagem proliferativa associada à estabilidade genômica, que é característica do processo de malignização, ela leva a outros eventos genéticos. Então veja, eu estou mostrando para vocês um ponto de vista diferente do ponto de vista do patologista. Porque o patologista vai falar, tem uma atipia de núcleo, tem um núcleo grande, tem um núcleo pequeno, a célula é pequena em relação às demais. Agora, do ponto de vista molecular, a gente tem que entender que cada vez que acontece uma habilidade celular, essa habilidade, ela vem geneticamente ou epigeneticamente. Então essa célula vai sofrendo transformações que vão dando a elas habilidades. E essas habilidades fazem com que ela consiga fazer um subclone que ela consiga romper a lâmina vasal, que ela possa modificar a sua adesão, que ela possa fazer diapedese, que ela possa invadir tecidos, vasos e adquirir todas essas habilidades que a gente encontra nos tumores, formando êmbolos tumorais. Ela pode se recobrir com plaquetas ou com proteínas que estão lá no sangue, isso faz com que ela fuja do sistema imunológico e que ela se agrupe no final de um capilar e adquirindo habilidades que são genéticas, mutações ou transformações epigenéticas, ela consiga sair e fazer uma colonização, uma metástase, no local à distância. E essa metástase vai fazer a angiogênese e assim por diante. Então cada habilidade adquirida por uma célula tumoral, essa habilidade na verdade ela é molecular, tá bom? Então quais são as habilidades, as alterações mais comuns do processo de tumorigênese? Até a formação de metástase. São alterações na adesão celular, são processos, mecanismos de proteólise, de migração e de angiogênese. Então vamos dar uma olhadinha? Por exemplo, existem entre as células, interação entre elas que fazem com que elas fiquem unidas. Então se a gente for olhar aqui nessa primeira imagem aqui, de micrografia eletrônica, a gente vai ver que existem esses fios que ligam uma célula a outra, essas regiões densamente curadas, mostrando os desmossomos, aqui também mostrando os desmossomos e outras junções aqui, tá? Fazem com que essas células fiquem aderidas. Então essa interação célula-célula, quando ela é quebrada, ela tem um papel importante na cascata de invasividade, porque essas células poderão ser destacadas no tecido e caírem na circulação. Então alterações que envolvam empebrinas, cadeirinas, elas alteram toda a estabilidade do tecido. Isso faz com que facilite o processo metastático. Então olha que interessante essa figura, porque ela mostra esses receptores de membrana em rosa, que são transformados em outras moléculas, né? A mudança da forma. Então faz com que ela perca a adesão quando ela sai de rosa para vermelho. Ela muda a forma, então ela já não reconhece mais aqueles receptores que fazem com que ela fique aderida à matriz extracelular e que fique aderida a outras células, tá? E aqui no processo de proteólise, a célula, ela acaba secretando colagenase, que faz com que haja a digestão do colágeno. Isso faz com que ela crie uma motilidade, ou seja, que ela seja capaz de invadir tecidos. Então essas células tumorais, elas invadem o tecido mesenquimal conectivo, né? O estroma, através de um processo ativo e progressivo. Existe a digestão da lâmina basal e o aumento da atividade de enzimas metaloproteinais. Então o que eu quero dizer é o seguinte, isso todo mundo já sabe, mas essas habilidades quando acontecem é porque são habilidades de alteração na expressão dos genes. Nós já sabemos que elas acontecem, mas por que acontecem? Porque existe alteração na expressão gênica, porque a expressão de colagenase, ela acontece quando existe alteração no gene, que expressa de maneira diferencial. Então a gente acompanhando essas figuras tão tão bonitas, porque mostram aqui o tecido normal e as várias transformações que acontecem, dando habilidades celulares, nessa que está mais vermelha, nessa que está mais rosa, nessa que está mais roxa e finalmente essa que está mais azul. Da normal para a mais maligna, que é a azul, quantas habilidades são adquiridas? E essas habilidades são adquiridas por transformações moleculares, sejam elas genéticas ou epigenéticas, que vão dando habilidades. Então, essa célula mais clarinha, que era normal, sofreu um evento que deu a ela vantagem e proliferativa em relação aos demais. E essa segunda vermelhinha sofreu segundos e terceiros eventos moleculares que deram a ela vantagem e proliferativa em relação aos demais, se transformando nessas rosinhas. e das rosinhas para as roxas, que sofreram outras transformações, que ganharam mais habilidades, que deram a ela vantagens proliferativas em relação às demais. E finalmente ela ficou aí, na coloração azul da figura, com habilidades de migração, de acesso à circulação, de colonização de sítios secundários. Então, ela é capaz, agora, de entrar em vasos, de sair de vasos, de fazer metástases, né? De colonizar sítios secundários. Mas todas essas habilidades são habilidades moleculares, que fazem alteração na expressão dos genes e na produção de proteínas e RNAs mensageiros, né? Que vão fazer alterações físicas, que a gente está acostumado a ver na patologia. Então, um tumor, quando ele atinge um outro sítio, né? Ele começa a se expandir, mas ele até um certo tamanho, ele não tem necessidade de ter novos vasos, porque ele se alimenta e obtém oxigênio através de difusão. Mas quando ele começa a crescer um pouquinho, essa falta de oxigênio, essa situação de hipóxia, ela faz com que esse tumor entre em sofrimento e passe a expressar substâncias que indicam a necessidade de angiogênese. A principal molécula que a gente conhece é o VGF, que faz crescer os vasos. E dessa forma, o tumor passa a se alimentar, tá? Então, essa situação de hipóxia, então são produzidas substâncias como VGF, FGF, que fazem a formação de tubos para a formação de novos vasos, tá? Então, tem a degradação da natriz extracelular com metaloproteinases e a formação de tubinhos. Esses tubinhos vão formar os novos vasos. Se esses novos vasos são formados de fora para dentro, esses tubos são normais. Agora, se são formados de dentro do tumor para fora, essas células já são alteradas do ponto de vista molecular e fazem tubos que fazem... eles não são corretos, eles não são vasos bons. Eles são vasos que permitem muita passagem da limpa. Então, olha, dá pra ver bem isso, né? Nas células normais, a gente tem a formação de vasos normais, né? Aqui. A formação de novos vasos, mas são normais, mesmo dentro do tumor. Mas se são aproveitadas, recrutadas células do próprio tumor, essas células já têm alterações moleculares e, por isso, não farão um vaso normal. Será um vaso mimetizado, tá? E eles... é claro, essas células endoteliais, elas têm DNA tumoral. Então, não vai ser um vaso normal. Aqui, só mostrando como é que isso acontece. Aqui, mostrando uma marcação com imunistoquímica, tumor de cabeça e pescoço, com infiltrados inflamatórios e tecidos tumorais também, tá? E a formação de vasos, marcado aqui com um anticorpo, né? O CD34, mostrando vasos aqui, tá? O início de vasos aqui, tá? É interessante a gente olhar que, em situação de hipóxia, a gente tem a via de sinalização da RIF1-alpha e a RIF1-alpha é o maior fator de transcrição para a hipóxia, né? E são ativadas mais de 100 regiões no DNA que vão ser ativadas com a produção de substâncias. E uma delas é o VGF. Então, o que acontece com uma célula normal? Quando ela tá em hipóxia, ela vai entrar aqui, né? Com produção de VGF, com produção de angiogênese, sobrevivência, mas vai haver também inibição do crescimento via P21 do ciclo celular e se a célula tiver, assim, muito sofrimento, ela vai entrar em apoptose. Quando a gente tá falando de tumor, a gente tem inibição da inibição do crescimento e inibição, né, da apoptose. Então, a célula entra em hipóxia, faz angiogênese, sobrevive, mas continua crescendo e não entra em apoptose. Então, aqui, só pra mostrar, né, como é que funciona a rifium alfa. A rifium alfa é extracelular, mostrada aqui à esquerda. Ela, em condições de hipóxia, ela entra pro núcleo da célula, ela faz um heterodímero com a rifium beta e age como fator de transcrição nuclear pra fazer a transcrição de vários genes relacionados com hipóxia. São mais de 100 locais do DNA que ela reconhece, tá? Então, esse heterodímero age como fator de transcrição nuclear pra que haja a transcrição da via de hipóxia. Em condições de normóxia, ela é ligada à VHL que leva a rifium alfa pra degradação proteossomal. Então, ela acaba não entrando no núcleo da célula. Ela é regulada pelas PHDs que hidroxilam porções de prolio de oxilase, né, vira prolio de oxilase, tá? Que vai levar essa via. Então, dessa forma, a rifium alfa deixa de entrar no núcleo da célula. Ela é recrutada pela P-VHL e levada à degradação proteossomal. É interessante a gente aproveitar essa oportunidade pra falar de polimorfismos genéticos. As pessoas podem nascer com polimorfismos, né, com variantes alélicas que são normais na população. E aqui eu vou citar dois, dois polimorfismos, um na posição 582 da proteína e o outro na posição 588 da proteína. Tá? Então, eles fazem alterações de aminoácidos, esses daí. Então, eles são mudanças nas letrinhas do DNA. Esse primeiro muda... Esse primeiro muda de um CCA pra um TCA, tá? E o segundo de um GCA pra ACA. Esses polimorfismos podem mudar a eficiência de fator de transcrição mesmo dessas rifis, tá bom? Então, quando a gente fala em uma célula que é tumoral, normalmente são necessárias algumas mutações. Antigamente se falava de seis a sete mutações, hoje se admite até menos. Até quatro mutações pra levar uma célula normal a se tornar uma célula tumoral, tá? Então, se a gente for pensar que a taxa de mutação por gene, por célula, ela é baixa e ação, os genes de reparo, a gente diria que é impossível que isso acontecesse, mas na verdade a gente vê que isso é mais comum que a gente imagina. Acredita-se que existem dois mecanismos principais. O primeiro mecanismo é que mutações aumentam a proliferação celular. Por isso, cria uma população alvo pra que aconteçam mutações. E o segundo, algumas mutações afetam diretamente a estabilidade do genoma inteiro. Por exemplo, a mutação num gene de reparo. Aí o genoma fica instável. Então, você tem uma população de células ali que vão ter chance de mutar mais. Então, o que acontece primeiro, né? O ovo ou a galinha? Aquela velha pergunta. A gente não tem, assim, com certeza, uma resposta pra dar. Mas acredita-se que esses dois mecanismos em conjunto atuem nas células tumorais. E a gente vê que a estabilidade do genoma é tão grande que aqui eu vou comparar. A gente tem aqui cromossomos, tá? Com pinturas cromossômicas coradas, com sondas. A identificação é tipo Sky, né? A identificação dos pares de cromossomos, a gente vê. Numa célula normal, aqui na faixinha de cima, o par de cromossomos 8, pintado. O par de cromossomos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Agora, num tumor cervical, num câncer cervical, olha o que a gente tem. A gente tem cópias truncadas, a gente tem partes, né? 8, 8 o quê? Aí, duas partes, né? Promossomos 9, quantas cópias do 9, quantas cópias do 12, quantas cópias do 14, do 15. Então, a gente percebe esse tipo de coisa nesses cariótipos, mostrando o quão instável é o genoma de uma célula tumoral. Porque isso permite com que esse tipo de coisa aconteça, né? Que tem perda de cromossomo 13, né? Então, é complicado. Então, isso denota pra gente como é estável o genoma de uma célula tumoral. Então, os estudos, eles demonstram que no processo de metástase, apenas uma pequena parte das células tumorais circulantes sobrevive, tá? Apesar de, às vezes, a gente ter várias células destacadas, apenas uma em 10 mil formam novas colônias com sucesso, tá? Isso porque a célula que está circulante, ela ainda não é apta geneticamente pra colonizar novos lugares. Ela tem que sofrer ainda alterações genéticas que permitam que ela seja recebida nesse novo local. Porque imagina, uma célula de tecido epitelial, ela vai colonizar um local que não é tecido epitelial. Ela não vai encontrar receptores naquela região. Então, ela precisa criar condições e essas condições são alterações moleculares, tá? Olha como é complicado. Então, essa é somente uma instabilidade genômica permitiria tal coisa, né? Ela conseguir colonizar um novo local. Então, pra gente finalizar essa primeira parte da aula, essas alterações, elas acontecem preferencialmente, né? Na tumorigênese, ela acontece no genoma todo. Mas, no processo de tumorigênese, o que dá a progressão tumoral são alterações em oncogênese, supressores de tumor e genes de reparo do DNA. Então, exemplos de oncogênese aqui, o RET, o MIC, o RAS, e supressores de tumor, RB, TP53, né? Que são genes supressores tumorais. E genes de reparo do DNA, né? São vários e a gente vai dar uma olhadinha neles na próxima aula. Então, eu quero agradecer, tá bom? Vamos agora à parte 2 da aula. Um beijo bem grande pra vocês. Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto